15 de julho, dia de São Boaventura São Boaventura nasceu em Banhoreggio, no centro da Itália, no ano 1218, recebendo no batismo o nome de João Fidanza. Uma gravíssima doença o estava vitimando ainda pequeno. Quando a mãe, desesperada, levou-o a São Francisco, em Assis, a fim de que orasse sobre ele, fazendo o voto de consagrá-lo à vida religiosa se sarasse. O santo de Assis tomou-o nos braços, rezou e eis o milagre. Logo ficou bom. O santo, vendo este milagre, exclamou, Oh, boa aventura! Nome que ficou no menino daí para frente. Aos 20 anos, Boaventura decidiu entrar na ordem franciscana, que ainda respirava o suave carisma da primeira geração, após a morte do fundador São Francisco de Assis. Esta ordem irmanava a simplicidade evangélica com a ciência e o zelo apostólico. Toda a vida religiosa de São Boaventura foi uma síntese harmoniosa de extremos distantes, ação e contemplação, rigor lógico e piedade mística, humildade e dom de governo. Enviado a Paris para os estudos superiores, teve como mestre o célebre Alexandre de Halles, que admirava, em boa aventura, junto com a inteligência aberta, a candura da alma, a inocência de vida. Não hesitando em dizer, parece que o pecado original nele não achou lugar. A mortificação dos sentidos unida à oração era o grande meio para conservar a inocência interior. Ordenado sacerdote, com o dom da eloquência, o ardor da fé, que o tornaram extremamente comunicativo, penetrava com a palavra no íntimo dos corações. Não tendo ainda 30 anos, foi nomeado professor de teologia na Universidade de Sorbonne, em Paris, o maior centro cultural do tempo, onde, naqueles anos, brilhavam como luseiros os mestres Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino. O século XIII foi o tempo da síntese medieval, elevando a fórmula de perfeição às tentativas e lutas dos séculos precedentes, o estilo gótico, o regime municipal, as ordens mendicantes e, nas universidades, as sumas teológicas, espécie de enciclopédias do saber. São Boaventura, com Santo Alberto e Santo Tomás de Aquino, formavam a tríade perfeita desta síntese cultural eclesiástica. Seus escritos perfazem 11 volumes. São obras clássicas de mística, de espiritualidade franciscana, comentários bíblicos, preleções teológicas, poesias, hinos sacros, inclusive a vida do patriarca São Francisco. Nota pessoal de sua espiritualidade é o Cristo, centro da criação. Na linha de São Bernardo, que nutria amor ardente à humanidade de Cristo, a obra teológica de São Boaventura contribuiu para fundamentar esta corrente mística, que constitui uma das características da piedade cristã durante a Idade Média. É chamado, por isso, o Doutor Seráfico. O itinerário da alma para Deus é a sua obra-prima de literatura mística. Aos 36 anos de idade, Boaventura foi eleito ministro-geral da Ordem Franciscana, isto é, o segundo sucessor de São Francisco de Assis. Ordem que já contava com milhares de membros. Por 18 anos, percorreu a Europa em visita aos religiosos e coordenando as atividades da Ordem. Assim a consolidou e fomentou um tipo de vida franciscana acessível a todos. Por isso, foi respeitado até pelos mais extremados rigoristas do seu tempo. Soube conduzir com rara prudência as experiências e intuições espirituais de São Francisco. Ao completar 52 anos de idade, o Papa o quis perto de si, nomeando-o cardeal e bispo de Albano. Mas ficou pouco mais de um ano no novo cargo pastoral, pois, extremado pelas fadigas das viagens e dos trabalhos, faleceu durante o concílio de Leão, na França, aos 14 de julho do ano 1274. Tinha apenas 56 anos de idade. São Boaventura, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação, Padre Anísio José. Amém.